O negócio é o seguinte, a cada vez que eu bater o meu carro, a suspensão vai ficar mais alta, e mais alta, e mais alta, até chegar nas nuvens. Você já imaginou aí poder comprar carros, casas, empresas, sair da vida de uma pessoa normal para a vida de um empresário de sucesso sem sair da sua casa? Ah, GQ, mas como isso é possível? Com One Stage Roleplay, o melhor jogo de roleplay para celular. Nele você pode aí comprar carros, casas, empresas, customizar o seu personagem, customizar o seu veículo, e muito mais. Tem vários trabalhos disponíveis, desde um entregador de encomendas, a policial. E não vai achando que é fácil não, viu? Porque pra você poder virar um policial do alto escalão, você tem que trabalhar duro. Lembrando que você tem aí contato com pessoas reais a todo momento, até porque são mais de 500 players por sessão, hein? Vale lembrar de novo, hein? É um jogo de celular, meu parceiro, é um absurdo. E caso você não se encaixe aí em nenhuma profissão, se é que você me entende, né? Você pode muito bem aí se aliar a uma gangue e ganhar uma graninha. Você tem total liberdade pra escolher aí o destino e o futuro do seu personagem. O jogo está disponível aí tanto pra Android quanto pra iOS. Façam o download agora mesmo, todos os links estarão na descrição, hein? Se divirtam. Começando aqui, ó, do mais baixo, hein? Se liga só essa picape, cara. Ela é a suspensão a ar aqui, né? E digamos que é a menor altura de suspensão que você consegue deixar aqui no jogo. Tanto é, olha a proeza que foi feita aqui. Cortaram, meu parceiro, a carroceria do carro pra conseguir abaixar. O negócio aqui é uma loucura. Então, ó, vamos dar partida. O trânsito aqui já tá naquele modo crazy. A partir de agora, se eu bater, o carro aí vai ficar mais alto. Bora, GQ. Ó, galera, lembrando, pular a guia aqui, tá ligado? Avançar semáforo vale tudo. Eu só não posso bater, tá? Tipo, bater na parede ou então colidir aí contra outros veículos, hein? Meu Deus, pera que eu nem sei pra onde eu vou, cara. Eu tô ouvindo o barulho dos bots aqui, ó. Mas eu não tenho nem noção aí de onde eles estão. Ó lá, já tem um capotado aqui. Dá pra ver que o negócio vai ser cabuloso hoje, hein? Vamos pegar a esquerda aqui. Nenhum bote atrás, ó. Tem que tomar bastante cuidado nessa curva, que os bots aqui fazem a curva bem fechada, ó. Tranquilo. Meu Deus. Sai pra lá, rapaz. Sai. Aí. Nossa, velho. Calma que eu tô ligado. Esse carro aqui não vai ficar mais alto hoje não, fi. O negócio aqui é carro rebaixado, hein? Você curte carro alto ou carro rebaixado? Meu Deus. Calma. Nossa, quase que eu bati na pedra. Vamos lá, GQ. Concentração total, moleque. Olha o bote. Nossa, não pegou. Não pegou, velho, ó. O carro tá inteiraço, cara. Não amassou. O bote não bateu. Olha isso. A treta aqui tá cabulosa, ó. Joga pra cá. Aqui você finge que vai, mas não vai não, rapaz. Olha isso. Aí. Aí não teve como defender, não, fi. Ai. A partir de agora, a suspensão ficou mais alta. Essa daqui, digamos que é a altura normal aqui dessa picape. Vamos lá, GQ. Já dá pra ver que o trânsito ali na frente tá cabuloso, ó. Para-choque voando. Isso daqui não tá com uma cara boa. Olha lá. Aí tá eu aqui, né, mano? No meio desse caos total, fi. Calma, GQ. Calma que vai tá tudo certo. Relaxa. Olha isso, cara. O que esses botes tão fazendo da vida, fi? O pior é que você passa aqui, mano. Se você passar com uma cesta aqui, você sai levando um monte de para-choque aí, ó. Olha isso. Nossa. Ai. Para, caminhonete. Calma. Tenta passar por aqui, ó. É isso. Quando surgir um problema na sua vida, simplesmente o contorne. Ou em frente, né, ó. Ó. Calma. O meu medo, sabe qual é? É, na hora que a caminhonete fica mais alta, a estabilidade da criança aqui vai acabar. Não vai ter como manter, ó. Ó, ó. Olha a maldade. Ai. Ah, mano. É muito imprevisível, fi. Você vai para um lado, o bote vai para cima. Ai. Trato é trato. Está mais alta. Vamos, GQ. Vamos nos aventurar novamente. Só deixa eu dar um pause. Deixa eu dar uma olhadinha qual que é o melhor caminho. Ali vai continuar o zigue-zague. Se eu for por aqui, olha a estrada fechada. A chance de acontecer um acidente, ó, é altíssima. E eu vou sair aonde? Nossa, vai ser estrada infinita, mano. É melhor eu descer, galera. Curvinha fechada, ó. Ó, 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 ó. Meu Deus. Calma. Joga para cá. Esse daí é rachador, ó. Olha lá. Tomou uma fechada, moleque. Olha lá, olha lá, olha lá. Que barbaridade, hein. Meu Deus. Bateu de frente, ó. Vamos, 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 moleque. Calma, GQ. Mano, isso não é normal, velho. Pô, não é possível que os bots, tipo, não conseguem identificar que está vindo um carro ali na frente, ó. Ó, e pior que tem bot me seguindo. Meu Deus. Olha o jeito que está ficando. Será que o negócio está ficando alto, ó? Já estou percebendo que essa caminhonete está balangando diferente, filho. O balanço da... Será que é melhor fingir que eu não vi? Se a coisa já estava ruim para o meu lado, imagina agora. Não, não, não. Calma aí, filho. Pelo amor de Deus. Ó, não bateu, hein. Vamos embora. Olha a altura disso daqui, filho. Eu estou até imaginando. Galera, isso daqui é, tipo, o nível 1 do quão alto esse carro ainda pode ficar, tá? Só para vocês terem uma noção, ó. Olha o cara ali no meio da... Meu Deus. Não, 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 não. Por favor. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Na moral. Na moral. Eu vou fazer o seguinte. Vou ter que dar aquela trolladinha. Ó. Vou spawnar aqui embaixo. Eu acho que vai ser melhor. Na moral, filho, aquelas curvas ali, elas estavam dificultando muito a nossa vida, ó. Agora sim. Se eu bater agora, tá valendo. Deixa eu ver como que fica a câmera interna. Ficou horrível, filho. Ó, deixa os botes passarem. Digamos que a cidade, ela meio que fica sem lei, ó. Ó, deu uma... Alguém viu uma encostadinha ali? Eu não vi nada, hein. Continua, GQ. Mano, eu quero chegar lá no aeroporto, hein. Talvez eu tenha roubado ali atrás, tá, cara? Reduz. Ai, ai, eu ia cortar ali pela esquerda. Ai. Calma, dá rezinha, rezinha, rezinha. É isso. Eu tô pegando a moral dos bots, filho. Eu tô aqui, mano, só observando, telegrafando o movimento, ó. E estudando o comportamento deles, ó. Ó. Perceberam? Pois é, filho. Eu sou quase um bot, mano. Eu tô só fazendo a leitura da situação. Aqui eu não sei se eu passo. Isso daqui tá com cara que não vai dar certo. Ah, ainda bem que deu, ó. Os bots, eles andam aqui, andam aqui, ó. Tem hora que eu nem sei aonde que é a minha mão, ó. Eu vou aproveitar que eles estão tudo indo naquele sentido. E vamos aproveitar pra ir. Ai, ai. Calma. Boa, GQ. Passei por cima de um para-choque. Não tá valendo. Ô. Ô, o bot... Ele não... Ai, 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 ai. Ah, velho. Ai. Como que enxerga desse jeito, Brasil? Olha isso, cara. E o pior é que o negócio tem estabilidade, ó. Olha a câmera daqui de cima que da hora. Vamos fazer um desvio aqui pela esquerda, ó. Esse carro aqui pode ser usado pela prefeitura aí pra ficar parando as árvores, né, mano? Nossa, o negócio da RL. Ó. GQ, todo cuidado aqui vai ser pouco. Eu acho que se eu pegar a rodovia agora, não vai ter bote na contramão. É verdade, não vai ter bote. O caminho vai tá tudo livre pra nós, ó. É só eu ir reto, então. O negócio é eu não abusar muito da velocidade. Será que passa? Olha a placa! Nossa, passou! O nosso maior inimigo nesse momento, eu acho que não são nem os carros. É o próprio cenário, ó. Ai, ai! Não, 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 não. Nossa! Calma! Cara. Pô, ia ser um salvamento do brabo esse daqui, enfim. Meu Deus, mano. Eu só não sei quão funcional isso daqui vai ser, tá, ó. Meu Deus, o carro tá tombando. Não é possível, velho. Calma. Ó, tá andando. Não! Ah, não é possível, fi. O carro é tão alto. É que assim, o jogo é realista, né, mano? O bicho nem consegue parar em pé, ó. Deixa eu colocar ele aqui no aeroporto só pra... Só pra eu ter uma ideia aqui, mano, ó. Tá empinando, beleza. Pé no freio. Voltou ao normal, ó. Ué? O bicho já tá quebrado? Como é que eu vou pilotar essa carniça? Eu não sei se isso daqui vai contar como um roubo, ó. Eu tirei uma parte da carroceria, tá? É, mas assim, o motor tá aqui embaixo, né? Vamos lá. Ah, mas mesmo assim eu acho que vai ser difícil dirigir, ó. Calma que tá dando. Calma. Olha isso, cara. Mano, isso daqui é a parada mais anormal que eu já dirigi na minha vida, ó. Nem se eu soltar a câmera aqui... Ó, dá pra ver o comecinho do carro lá, ó. A parte de cima dele. Mano, isso daqui tá muito alto. Calma. 80 km por hora. Não vira. Ai! Ai, meu Deus! Nossa! Acho que eu tenho uma ideia. Eu avisei que chegaria nas nuvens. Apresento a vocês, né? Conforme eu... Era o combinado. Se eu batesse, né? Dobraria de tamanho. Olha a altura disso, cara. Esse daqui é a suspensão mais alta que eu consigo colocar no jogo. Olha isso, a visão de primeira pessoa. Eu tive que pausar pro carro não cair, ó. O engraçado... Ué, ele ficou parado? O engraçado é que o retrovisor aqui funciona, ó. Como se o carro estivesse lá embaixo, de boa, saca? O carro ficou paradinho, ó. Vamos tentar acelerar. Não. Calma aí, Brasil. Ah, ó, 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 ó. Sabia que tinha coisa errada, ó. Ó o bicho tombando. Olha aqui, ó. Câmera de primeira pessoa. Primeira cabine desprendeu, ó. Meu amigo, velho. Deixa eu tentar fazer um esqueminha aqui rapidão. Eu vou tentar colocar a gravidade de Marte aqui, que é uma gravidade um pouquinho mais leve, ó. Eu quero ver, pelo menos, se eu vou conseguir dirigir. Não dá, ó. Olha o bicho levantando. Pelo menos ele cai em câmera lenta, né, ó. O negócio ficou mais alto que um edifício, filho. Ficou constatado aí que as últimas duas últimas suspensões, né, não são funcionais. Devido a sua altura, o jogo não consegue meio que ter uma física pra isso, né? Mas eu gostei bastante. Caso vocês queiram mais vídeos nesse estilo, basta comentar aí que eu farei muito mais, hein. Deixa like no vídeo. Se não forem inscritos, se inscrevam. E até a próxima. Falou! 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 Tchau, tchau.